Olha só, vamos começar trazendo imagem de um bandido muito audacioso, o flagrante na verdade é de um... Esse bicho é inteligente, eu vou te falar, esse bicho é inteligente. O macaquinho sequestrador, peraí, momentos de tensão, música de tensão no primeiro impacto. O macaco sequestra um cachorro, meu Deus do céu, parece, pelo jeito que ele está pulando na cidade, o macaquinho do Aladim, não é? Sem demonstrar medo, o danado captura um filhote de cachorro, meu Deus do céu, ele precisa devolver, vai com o animalzinho no colo, pula de um telhado para o outro. A cena filmada e acompanhada de perto por curiosos que não acreditavam estar diante de um sequestro inusitado. Polícia é chamada para fazer a negociação, que fim deu essa história? Ninguém sabe lidar para ajudar o cachorrinho, o cachorro na verdade está se divertindo, eu acho, viu rapaz? Ele não ia ter oportunidade de pular de telhado em telhado, não. As pessoas não sabiam como ajudar o cãozinho, o macaco chegou ainda a escorregar algumas vezes, mas só colocou o cachorrinho no telhado por poucos instantes, depois pegou novamente e seguiu pulando pelas casas. A notícia que a gente tem é que no fim das contas, negociaram, deram uma banana ali para o macaco, ele largou o cachorro e foi embora. Esse caso veio da Índia, tá? Mas realmente é um fato curioso. Lá é muito comum a convivência de animais selvagens no meio da cidade. E alguns pontos aqui no Brasil também.